Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu tenho novidades em relação ao concurso de professores de desenvolvimento infantil da FITOSASCO. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas e ative o sininho para quando houver novos vídeos, o YouTube sempre te notificar. E se você está se preparando para os concursos que estão em abertos, como Santo André, Ferraz de Vasconcelos, Ribeirão Pires, Itapevi e Jandira, eu tenho as minhas apostilas, vai ficar no primeiro comentário fixo desse vídeo, meu telefone WhatsApp para contato para compra das apostilas, beleza? Agora, trago algumas informações sobre o concurso de professores de desenvolvimento infantil da FITOSASCO. Esse concurso, ele aconteceu no ano passado, em 2022, e ele está rolando aí, está tendo as convocações. Inclusive, eu vou deixar até na descrição do vídeo também, o grupo da FITO, dos aprovados, mas esse grupo está quase lotado, se eu não me engano tem 3, 4 vagas, mas tente entrar. O pessoal lá no grupo está acompanhando as chamadas, e também você pode acompanhar as chamadas, já comentei aqui no canal, tanto no site da FITOSASCO, como também no IOMO, que é o dinheiro oficial da Prefeitura de Osasco, certo? As convocações. Esse concurso, ele está rolando, ele está acontecendo, está tendo as convocações, porém, por que está rolando as convocações? Porque muita gente está entrando e está exonerando. Então, esse vídeo é mais como uma denúncia, que foi um pedido das professoras, né, que a maioria são mulheres, são professoras, PDIs, né, professoras de desenvolvimento infantil, lá da FITOSASCO, que está ocorrendo algumas situações que estão fazendo o pessoal ficar e já cair fora. E são situações muito sérias, certo? E o pessoal me pediu e eu resolvi fazer esse vídeo. Lembrando que o intuito desse canal não é um canal de denúncia e nem de desenvolvimento político, certo? Eu não sou de Osasco, não conheço ninguém de Osasco, não conheço a FITOS, certo? O canal aqui é dicas de estudos, dicas de concurso, notícias, simulados, vídeo-aulas, certo? Mas como o concurso da FITO foi um concurso que eu acompanhei desde o começo, fiz apostila, fiz vários vídeo-aulas aqui, acompanhei vocês, então eu resolvi fazer a pedido de muitas pessoas e realmente algumas coisas são absurdas. Por exemplo, o que as professoras da FITO me relataram foi que os atestados médicos delas próprias, funcionárias, são aceitos, porém, à base de muita ameaça, estão ameaçando que elas não vão passar no estágio probatório devido aos atestados médicos que estão integrando, portanto, a pessoa não pode ficar mais doente mais. A FITO, ela também não está aceitando, parece atestado de horas, atestado de filho, também não estão respeitando um terço da jornada para planejamento, então praticamente elas não têm horas de planejamento, além de trabalhar praticamente 40 horas com criança, ainda tem que trazer um monte de serviço burocrático para casa, no máximo que elas tenham uma hora por dia, mas para quem trabalha oito horas por dia, então quer dizer, oito horas por dia elas trabalham, sete com criança, com criança. Outra situação muito grave, está faltando professoras, tem salas aí super lotadas, principalmente a da creche Mundo da Criança, que foi a última inaugurada, que é a maior creche, que o governo faz a maior propaganda lá de Osasco, que é a maior creche do Brasil, as salas estão super lotadas, quem está ajudando as professoras são estagiais, parece que há desvio de função nas estagiárias, as professoras estão reclamando dos descontos absurdos no salário, uma professora até me caminhou o lerite dela, não vou mostrar aqui na tela, para não ter problemas para ela também e para mim, mas assim, tirando todos os descontos, o salário base, que é R$4.440,00, daí como benefício tem apenas o Vale Transporte, que já é descontado 6%, é no cartão, daí tem o Vale Alimentação também, mas tirando os descontos e tudo, no final recebe líquido em torno de R$3.575,00, e esse o lerite que ela me mostrou é porque ela ainda fez horas extras, se ela não tivesse feito horas extras, ela teria ganhado menos ainda, uma carga horária de 40 horas, está muito baixa, o piso nacional é mais de R$4.000,00, como é que elas estão ganhando R$3.500,00? Elas estão ganhando menos do que nascer conveniado, então, na Prefeitura de São Paulo, pelo jeito, é absurdo mesmo, e assim, muitas pessoas me acusam, ah, você fala de concurso que não presta, que não vale nada, só tem uma vaga porque você quer vender apostila, ou é porque essa Prefeitura não presta, mas você fica falando porque você quer vender apostila. Eu não vou ser hipócrita, eu quero vender apostila, esse é o meu trabalho. A princípio, quando eu montei o canal, era um canal de estudos mesmo, para acompanhar concursos, dar dicas, mas seria algo esporádico. Eu praticamente agora estou gravando vídeo todos os dias aqui para vocês, e as apostilas foram pedindo de vocês, eu comecei a fazer, e a coisa foi andando, deu certo, teve outros projetos, como também, de dar aulas lá para o curso preparatório do IBK, e outras coisas aí que estão acontecendo. Mas, no intuito, não é só vender, certo? Sempre foi ajudar aí os concurseiros, os professores e professoras, a conseguir a tão sonhada aprovação. E não tem nenhuma Prefeitura, ó, não tem nenhuma Prefeitura aqui em São Paulo que não tenha reclamação. Todas, alguma coisa, tem reclamação. Infelizmente, professor, não só nos municípios, no Estado e no Brasil em geral, é tratado como cidadão de terceira classe pelos governos. Infelizmente, não tem para onde correr, gente, não tem para onde correr. Desde o começo do ano passado, desde o primeiro vídeo que eu fiz sobre a FITO de análise digital, eu falei que a FITO... O que é a FITO? A FITO é uma autarquia. Ela funciona para a Prefeitura de Osasco como a ETEC, a FATEC, funciona para o Estado de São Paulo. Então, ela é algo da Prefeitura, porém, ela tem a sua própria autonomia, seu próprio regimento, suas próprias regras. Tanto que quem trabalha na FITO, apesar de ser um regime estatutário, portanto, é efetivo, tem estabilidade como um funcionário público normal, porém, lá não tem seis abonadas, como os professores diretos da Prefeitura de Osasco. Lá ainda não tem um estatuto próprio da FITO. Inclusive, desde o ano passado, tem negociações para ter estatuto e não está acontecendo, não saiu esse estatuto do papel. Também as professores da FITO, antes de sair o edital desse concurso de 2022, lutou para que o concurso não obrigasse a ter essa exigência de três anos de experiência e não conseguiram a FITO continuar insistindo em todos os concursos e exigir experiência, sendo que a gente vê em outros concursos aí que não é exigida experiência do professor, geralmente experiência se pede para a carga de gestão, agora para o professor, não. Só na FITO que tem isso. Então, a FITO é uma autarquia. Por ser uma autarquia, ela tem as suas próprias regras e por ter essas próprias regras, ela acaba aí acontecendo essas coisas absurdas aí com os professores e não está respeitando aí os direitos dos professores, certo? E eu falei desde o começo, desde o vídeo da análise do edital, tudo isso. Que a FITO era uma autarquia, que a FITO, ela só recebeu o dinheiro da Prefeitura de Osasco, mas ela não é a Prefeitura de Osasco, que a única vantagem lá era a estabilidade mesmo, como regime estatutário, funcionário público, mas você não teria abonada. Lá tinha esse problema aí de atestado, que lá não respeitava um terço da jornada para planejamento. Eu falei tudo isso para vocês. Quando saiu o edital, eu falei que tinha uma denúncia do deputado Carlos de Anasi sobre a FITO, que eu não sei depois o que aconteceu, não tive mais notícias. essa denúncia que o deputado fez lá no Ministério Público. Então, desde o começo, eu falei todos esses problemas da FITO. Vocês não fizeram, é claro, quem acompanhou meus vídeos, né? Não fizeram enganadas nesse concurso. E eu falei desde o começo. A FITO, gente, é para passar uma chuva breve, rápido. A vantagem lá era ser efetivo, trabalhar em regime estatutário. Porque, por exemplo, não é ser conveniada, a mantedora pode perder o contrato com a prefeitura, você mesmo vai ser mandada embora a qualquer momento. E na FITO, não. Principalmente depois que você passar o seu exame de estado de provatório, né? E mesmo que eles fiquem com essas ameaças aí, de atestado, vai passar de estado de provatório, antes de mais nada, precisa-se fazer um processo administrativo e você vai ter o direito à defesa. Portanto, não é assim que manda embora, não. Geralmente, quando falam, faz essas ameaças, é só para te assustar. Principalmente aqueles que nunca foram funcionários públicos. Mas não é assim que a coisa funciona, tá? Ainda mais se você está doente mesmo. Não se pode mandar quem está doente embora, nem na CLT, quanto mais, em regime estatutário. Isso não existe, ok? Então, a vantagem da FITO é ser efetivo, ter estabilidade. Mas demais coisas não é vantagem. Então, na primeira oportunidade de outro concurso que você passar, principalmente um concurso que não é instituição de autarquia, e sim própria da prefeitura, você cair fora de lá, certo? E é o que está acontecendo. Está tendo uma atividade muito grande. Muitas pessoas perguntam, ah, eu passei em 200 e pouco, 300 e pouco, eu tenho chance ao longo dos 4 anos de ser chamada na FITO? Tem. Aí você está andando. O edital era 30 vagas. Já está em 87. E a tendência é continuar chamando, porque muitas pessoas estão saindo. Não para a gente ir lá na FITO. Bom, é isso, certo? Daí fica aí de alerta também, para quem está esperando ser convocado, né? Ah, eu vou desistir da minha vaga. Então, se você passou apenas na FITO, ou a FITO for a que te chamar primeiro dos concursos que você já passou, vai para o que a gente, é claro, precisa trabalhar. Mas, na primeira oportunidade, caia fora. E fique alerta aí para essas situações que você vai se deparar aí, trabalhando na FITO Osasco, ok? E também falando do concurso, da Prefeitura vai direto para Osasco. Eu já tinha comentado aqui no canal, que está autorizado. Foi montada a comissão, né? Para o concurso também de PDI. E, muito em breve, o edital vai sair. Eu já tive informações que o edital vai ser mesmo da Banca Munesp, ok? Eu vou lançar uma apostila pré-edital sim, tá, gente? Eu vou ver se eu lanço na semana que vem. Até final da semana que vem, eu lanço essa apostila para Osasco. Talvez até lá, até saia já o edital, né? Vamos ver. Mas, se não, eu vou lançar. De qualquer maneira, eu vou lançar na semana que vem, baseado no último edital lá de 2019. Mas, aí pelas minhas fontes aí, 90% de certeza vai ser a Munesp mesmo. E esse edital está para sair ainda esse semestre. Muito provavelmente no final, se não for semana que vem, em abril não passa, ok? Outro ponto importante é que as professoras lá da FITO têm um perfil no Instagram chamado Professoras Silenciadas. E nesse perfil elas fazem as denúncias. Então, se você tiver curiosidade, procura esse perfil no Instagram, Professoras Silenciadas. E vocês vão ver uma série de coisas, de absurdos que acontecem na FITO que as professoras estão denunciando, ok? Bom, espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!